O seu centro de la ferro é bom, ele está pronto O que é que eu faço? Eu estou a girar um bom Copiando o seu corpo Um jovem noto que passa Por que o que eu costumo Da frito que se for é da fim do mundo Com o moto da corrispondo pronto O jogo, o java que ele não lhe conta C'ha bando muito E o Beatles que é mundo Primo no, saco da lata e lagna Poi a fila, sbana, na Louisiana A larga, a pala, a sbana, na escola, na fã Por que se sai lá, na fã, com passione umã A Disney, teña de la scuola ormai Te corse rai, le rapido filia, wifi Fanculo, a verrai, c'hai la fai Tipo, tipo, su, una cultura Con culo, su Gesú, questo secolo é la fine del mondo Cato, questo secolo é la fine del mondo Gesú, questo secolo é la fine del mondo Cato, questo secolo é la fine del mondo Gesú, questo secolo é la fine del mondo Cato, questo secolo é la fine del mondo E' la fine del mondo E' la fine del mondo E' la fine del mondo Parto non amigliari, chenitari Cheno d'anitari, cheno d'anitari Che sei notallumani, rimani Tesani, verso le mali dei corporani Prendi questi anni per i fianchi Tirati di me come divana marchi No diventare un imprenditore Alimentare, sposarmi a napalchi Secchiarlo, ma dammi nei sacchi Con e con gli spacchi Dividi per macchi, per gli altri per macchi Spadri e raffi che dispari su spanchi Non sono cacchini se non quadra Se la politica è malata e la raffanada Tu esce in un strada, ma vada Se mi tocchi la squadra Gesú, questo secolo é la fine del mondo Gesú, questo secolo è la fine del mondo Gesú, questo secolo è la fine del mondo Gesú, questo secolo è la fine del mondo O que é que isso nos tem? É cagudo um pouco nesse espetáculo do Bermuda Nós, pelatórico, é a barca, cuda Que é tipo a carne cruda Vou adiá-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná Cê nunca é filha, voando de John Cena Vou adiá-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-náá-ná-ná, Le bálvê-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-náá-náá-ná A unha situação que a flor esplosa de Rishem Democracia da vetrina, a nossa impossível Como premi pensina Vim para a visitar, divergem da fogtore Vim para esplorre, mas Lej gando, tô colé, me rendo colé Compete por um sonho profundo Que é a fim do mundo Jesus, que é o sé que era o fim do mundo Yeah, go, é a fim do mundo Jesus, que é o sé que era o fim do mundo Yeah, go, é o sé que era o fim do mundo Jesus, que é o sé que era o fim do mundo Yeah, go, é o sé que era o fim do mundo É a fim do mundo Jesus, esse século é a fim do mundo É a fim do mundo É a fim do mundo É a fim do mundo